Música Meus irmãos, muita paz. Mas, muito melhor do que ser feliz é ter uma consciência livre, aberta, disponível, sem culpa, sem medo, segura e tranquila, ou em harmonia. Isto é a felicidade, creio eu. Mas como alcançar isto? Talvez a maioria pense que isto se consegue ali, rapidamente, magicamente, mas a realidade não é assim. Tudo precisa ser construído. E ter uma mente livre, estar sem o peso de culpas, medos, indefinições, indecisões, não é tarefa fácil. Em geral, a gente vai buscar esta liberdade a partir de teorias, de sistemas, de uma religião ou de uma filosofia que acalme a nossa inquietação mental. Mas como nós podemos discernir se uma filosofia ou uma religião vai nos oferecer isso? E muito provavelmente, por si só, ela não oferece. Antigamente, alguém disse que o sol girava em torno da terra. E para confirmar a sua fala, esse alguém disse, foi Deus que me falou. Foi Deus que disse que o sol gira em torno da terra. Como muito do que nós conhecemos, como muito do que nós sabemos, veio desta maneira e ainda vem desta maneira. Foi Deus que disse, foi Deus que impôs. E nós acreditamos, temos fé e seguimos assim, num processo aprisionador da consciência. Porém, alguém disse, não, eu observei, eu calculei, na realidade, o sol não gira em torno da terra. E é possível provar. Aquele que disse o contrário, que o sol girava em torno da terra e que foi Deus que revelou, procurou desacreditar aquele indivíduo que observou, que calculou e que provou. Desacreditar. Proibir que o sol não gira em torno da terra, proibir que fosse editado, circulado, vendido, porque foi Deus que falou. Com o tempo, com o tempo, com a compreensão coletiva de que aquele movimento do sol não indicava que ele estava circulando sobre a terra, mas sim que a terra é que estava rodando. Com essa compreensão, aquele alguém que disse que Deus falou, disse, não, ele tem razão. Na verdade, Deus não falou isso. Aquele sacerdote é que estava errado, ele errou. Não fomos nós, foi um erro humano. Bom, então vamos entender algumas afirmações que você tem como verdades, porque alguém disse que Deus impôs e que é preciso você mudar. Alguém disse que Deus impôs, que a reencarnação implica no esquecimento do passado. Deus impôs o esquecimento do passado. Você acreditou, você aceitou. Afinal de contas, isso vem de fontes fidedignas, como naquele tempo alguém disse que o sol girava em torno da terra e você acreditou. Então você acredita que reencarnação é igual a esquecimento do passado. Por quê? Porque Deus impôs. Mas alguém resolveu investigar isso e descobriu milhares de pessoas que se lembram do passado. Então, ou isto é verdade, pessoas podem se lembrar do passado, ou esta pessoa estava equivocada em afirmar isso, ou Deus não disse. Vamos aos fatos. Os fatos determinam a realidade e não a crença. A crença não determina a realidade. Então você vai se perguntar, peraí, mas eu não me lembro. Se eu não me lembro, Deus impôs. Isso é um silogismo. Raciocínio equivocado. Equivocadíssimo. Limitador. Consciência limitada pela crença. Então é preciso que você compreenda o que é a reencarnação. Porque o que você ouviu falar é que nós reencarnamos e esquecemos do passado. E que Deus impôs. Por quê? Porque se eu me lembrasse, eu não poderia conviver com quem foi meu assassino no passado. Essa é a justificativa maior. Impôs. Então agora nós temos decretos divinos que você tem que seguir sem saber que tem que seguir. Então vamos ver o que é isto. Quando eu comecei no Espiritismo, há muitos anos atrás, a reencarnação era um tema que fervilhava dentro de mim. O que é isto? Como é isto? Como acontece? O que é reencarnar? Tem uma biologia envolvida? Tem um mecanismo natural envolvido? Então como é essa proibição? Ora, se eu reencarno, eu estou desencarnado, sei do meu passado, como é que ao voltar para um corpo eu esqueço? O que é que se dá para que esse esquecimento aconteça? Então eu era curioso em relação a isso. Comecei a estudar reencarnação. Isso início, final dos anos 70. Muitos aqui não tinham nascido. Final dos anos 70. Comecei a estudar isso. Tinha um amigo desencarnado já, naquela época não desencarnado, ele era um livreiro. Olha como ele me tratava. Eu chegava no Centro Espírita, ele era o responsável pela livraria, chegava para mim, Adenauer, eu selecionei um livro para você ler. Me cobrava, claro, eu pagava. Não me dava, eu selecionei. Aí eu comprava o livro e lia. Semana seguinte, Adenauer, eu selecionei um livro para você ler. Eu comprava e lia. Ele foi fazendo a minha cabeça em relação às descobertas. E eu disse a ele, Fulano, eu estou estudando reencarnação. Ah, eu vou encomendar uns livros para você. Ele me encomendou uma coleção, Desta altura, os livros deitados. Deitados. Eram cinco livros que deitados, tinha mais ou menos meio metro de livro. E que o livro em pé, tinha mais ou menos uns 60 centímetros. Ele encomendou. Uma edição do Líbano, uma edição da Turquia, uma edição no Brasil. Não, no Brasil não tinha, não. Eram quatro países onde havia lembrança espontânea de crianças que lembravam de detalhes das encarnações passadas. E eu, caro, na época, eu pedi para parcelar, parcelei e comecei a ler aqueles livros. E digo, como é? Quer dizer que uma criança se lembrou que na encarnação anterior ele matou a mulher dele com a mão direita, enfiando uma faca na costela. E ele nasce com essa mão atrofiada e sem uma costela onde ele acertou nela que mecanismo é esse? Como se dá isto? Como é que eu cometo um assassinato e minha mão vem pequenininha? Ele tinha uma mão que ele não movimentava. Isso tem fotos. Está no livro. Foto do rapaz. Radiografia da mão. Não era a mão, não. O braço atrofiado. Ele não mexia o braço. O braço era pequeno e ele não mexia e faltavam costelas nele. Onde ele acertou a mulher. Que mecanismo é esse? Aquilo me intrigava. E tem mais. E o rapaz, isso ele lembrou quando tinha quatro anos de idade. Dois ou três anos depois, contando a mesma história, o menino dizia, se eu voltasse lá, eu mataria ela de novo pelo que ela fez. Então, peraí, não houve esquecimento algum. Nenhum. E ainda tem um mecanismo de mudança corporal. Eu quero saber como é isso. Não basta dizer isso aconteceu por causa daquilo. Eu quero saber como acontece o meio que se dá. É alguém que impõe, vem cá, eu vou mudar seu corpo. é assim? Tem um juiz, um sensor? Não. Eu queria saber como isso se dava. E comecei a estudar, estudar. Eu perguntava a esse amigo, ele me dizia algumas coisas, algumas eu aceitava, outras não. Isso não pode ser assim. Isso não pode ser assim. Tem alguma coisa que está faltando para eu entender esse mecanismo. Li um outro livro em que o sujeito, três amigos, três homens, amigos, resolvem ir para uma caçada. Uma caçada. Caçar, sei lá o que, naquela época. Cada um com espingarda. Só que o, vamos dizer que era A, B e C. Só que A estava interessado na mulher de B. Olha, coisa rara. A queria matar B acidentalmente, entre aspas, para ficar com a mulher dele. C queria também matar B porque achava que B estava dando em cima da mulher dele. Os dois, A e C, tinham motivos diferentes para matar B. A, porque queria a mulher dele e C, porque estava enciumado porque achava que ele estava dando em cima da mulher dele. Foram para a caçada. A se distanciou de B, C se distanciou de B e miraram na mesma hora e atiraram na mesma hora e mataram B. Quem matou? Só foi uma bala que pegou. Quem matou? Não tinha exame de balística, nem existia balística, as espingardas eram iguais. Quem matou? Os dois. porque a questão é a intenção. Ele queria matar, ele atirou e achou que foi ele. C também atirou. B desencarnou. Sabe o que que B fez? O que que você faria? B que desencarnou ali realmente gostava da mulher de C. Para onde ele foi? não quis nem saber que ele desencarnou e quem matou. Ele foi lá atrás do amor dele. Ficou lá colado com a mulher que ele amava. Ela encarnada e ele desencarnado adorando que ele podia entrar na casa do outro. B não estava nem aí para o assassinato. Pois bem, um dia B desencarna. A desencarna. Outro dia C também desencarna. A foi fazer uma cirurgia. Ele teve um câncer. Foi fazer uma cirurgia. A cirurgia foi bem feita. Ele se saiu bem da cirurgia. Mas começou a sentir umas dores. O médico disse vá passar uns dias em Campos do Jordão. Não. Caldas novas, não. Poços de Caldas. Lá em São Paulo. Qual é o Poços de Caldas de São Paulo? Ou é Minas? Minas. Vá passar uma temporada em Poços de Caldas. Lugar frio, lugar gostoso. Vá. Ele foi encarnado ainda e lá em Poços de Caldas ele vai para a praça. Ele já tinha uns 60, assim da minha idade. Uma pessoa da minha idade depois dos 60 anos já está pronta para desencarnar. Quem tem mais de 60 anos vá preparando a mala. Quem tem menos deixa ali já olhando. Ok. Vai para Poços de Caldas 60 e poucos anos senta na praça se aproxima uma mocinha menos de 30 também doente. Ela também tinha se eu não me engano tuberculose. Senta no banco da praça. Uma praça bonita lá em Poços de Caldas. Em novembro eu vou fazer palestra lá. Praça bonita. Tem um teatro. Tinha um cassino antigamente. e ele sentou ali ela se aproximou e começa ela a conversar 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 ele desencarna ele não conta ela que matou o amigo não pôde se interessar pela viúva porque ele adoeceu ela a mocinha estava com câncer estava ali também em convalescência desencarna ele desencarna vai assassino vai pra onde para o não foi pra um brau coisa ele foi pra um ótimo hospital no mundo espiritual que tal temos que entender isso aquilo que falavam não acontece na prática ele foi pra um ótimo hospital muito bem tratado um ano lá ele está no terceiro andar porque no mundo espiritual tem prédios no terceiro andar ele vê a mocinha passar aquela que ele conheceu em poços de caudas quando estava encarnado chama por ela se reencontram e continuam namorando e começam a namorar porque espírito também namora ninguém de ferro você está pensando que acaba o desejo não acaba desejo não começar um namoro desencarnado ele mais velho do que ela o outro ser que também atirou que matou assassino desencarnou sofreu aí sim numa situação típica de quem está no umbral dois pesos duas medidas isso isso me intrigava quando eu li essa história foi década de 70 que eu li essa história e que está acessível a qualquer um de vocês o livro se chama tem até um filme e a vida continua essa história é real não é criação minha ok tem que haver uma explicação porque essa diferença tem que haver uma explicação porque que o outro se lembra e o de cá não se lembra o que que há como é aquela ideia foi Deus que disse está por terra quem é você cadê a procuração de Deus em que cartório ele assinou para você dizer para você ser o intérprete de Deus não tem então não é você eu não sou intérprete de Deus eu sou intérprete de Adenauer não sou intérprete nem de Allan Kardec quanto mais de Deus não ninguém tem essa procuração para dizer foi Deus então fui investigar reencarnação comecei a pesquisar livros e mais livros mandei buscar livros em boa parte do mundo para ler sobre reencarnação e li e li isso já na década de 80 e fiz experiências de regressão de memória entrevistei crianças uma vez eu fui a feira de Santana me lembro como se fosse hoje não conquista isso já foi foi outra criança conquista me lembro deste caso porque o garoto nasceu no mesmo dia e mês que eu nasci ano diferente fui conhecer esse menino que se lembrava da vida passada ele tinha 5 anos de idade eu entrevistei o menino a mãe chorando por uma coisa que o menino disse o menino disse eu me chamava fulano de tal morava na roça aqui perto de conquista fui casado com minha mãe fui casado com minha mãe ela se chamava fulana de tal tínhamos dois filhos que se chamava fulano de tal na cidade tal ali perto de conquista eu vou morrer com 7 anos o menino disse eu morri imprensado num carro de bois meu pai me levava de carro de bois desde criança eu cresci e passei a dirigir carro de bois eu estava com minha mulher a mãe dele naquela época e caí de cima do carro de bois o boi puxou o carro e eu fui atropelado pela roda do carro de bois foi assim que eu morri e dava detalhes o menino ok e ela chorava porque ele dizia que ia morrer aos 7 anos de idade aí ela veio me perguntar ele vai morrer aos 7 talvez ele está dizendo muito provavelmente também não alisava para ela era o filho dela que estava dizendo muito provavelmente mas pode mudar pode mudar o destino é flexível o destino é feito pelo espírito 7 17 77 27 37 pode mudar como eu faço para mudar isso conduza esses dois anos da encarnação dele a gostar o máximo possível de estar encarnado o máximo possível e outro detalhe 5 anos o menino já sabia ler sem ter sido alfabetizado e tem mais o menino já tinha escrito um livro agora que eu me lembrei eu tinha esquecido esse detalhe você sabe ler sei tio sei tio eu peguei um livro de uma americana que eu estava lendo chamada doutora Edith Fiore o título do livro era possessão espiritual eu estava lendo na época isso anos 80 eu abri o livro ao acaso leia e não leu pausadamente não leu melhor do que eu mas leu pausadamente que tal você escreveu o livro eu escrevi foi lá pegou o livro que a mãe editou um livreto de poesias que o menino escreveu que tal 5 anos ele se lembrava que ele foi alfabetizado aos 33 anos na vida anterior ele foi alfabetizado tardiamente era carroceiro de boi mas o espírito guarda o passado porque não há esquecimento do passado há impedimento natural para a lembrança e a gente vai ver como isso acontece mas esquecer jamais não esquece pois bem isso foi em conquista até os 23 anos eu acompanhei a encarnação desse menino depois não sei até 23 ele não tinha desencarnado ainda pode ser que seja 27 né ou não seja 27 ninguém sabe isso pode alterar o de Feira de Santana olha o que foi mais interessante 4 anos o menino 4 anos cheguei na casa no jardim da casa ele estava montando o velocípede chamou a mãe chamou ele nos apresentamos eu estava com um amigo engenheiro ele até apareceu na televisão esses dias ele é dono de um orquidário e ele faz pesquisas com biodiesel ele é um doutor em engenharia mecânica ele faz experiência com biodiesel foi ele quem fez a energia solar do lar dos idosos ele quem fez e deu pra gente gratuitamente pois bem estava eu e ele isso década de 80 fomos lá conhecer esse menino o menino se lembrava da vida passada conversando eu a mãe e a avó a avó disse a primeira vez que esse menino manifestou alguma coisa diferente ele tinha dois anos de idade eu dormia no quarto com ele e a mãe mas o pai em outro quarto nesta noite eu não dormi com ele eu fui dormir com minha filha porque meu genro viajou ele dormiu sozinho ficou lá dormindo sozinho seis horas da manhã eu já acordada no quarto ele acordou e chamou por meu nome vovó 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 vem cá ele dormia no berço o menino tinha dois anos dormia no berço cheguei na porta do quarto isso a avó contando cheguei na porta do quarto ele disse assim pra mim vovó você não sabe quem está aqui a avó disse quem ele disse está mirando olha o nome Altamirando ela toma um susto toma um susto está onde meu neto aí minha avó do seu lado a filha veio a mãe dele veio ouviu parte da história perguntou minha mãe quem é Altamirando você sabe quem era Altamirando Altamirando era o avô dele o avô dele que a mãe dele não conheceu não conheceu porque ele morreu de ranceníase logo após a gravidez da filha ele faleceu e o nome dele não era pronunciado em família porque ele tinha falecido de ranceníase e o garoto disse ele está aqui dois aninhos de idade o menino tinha média unidade dois anos com quatro anos de idade o garoto chega para a mãe e diz minha mãe eu morri com um tiro na cabeça dois tiros minha mãe eu era um policial aqui em Feira de Santana ora podia ter assistido um filme levei dois tiros eu estava perseguindo um bandido ele me encurralou me deu um tiro pegou aqui ó minha mãe eu caí ele deu um segundo tiro aqui minha mãe ó o menino tinha uma cicatriz aqui de nascença e tinha uma cicatriz aqui de nascença e tinha uma outra onde supostamente a bala a primeira bala caiu saiu ele se lembrava que ele era casado não era com a mãe que ele era casado que tinha filhos e que morava numa casa e disse assim para mim tio quer que eu desenhe minha casa se quero quatro anos como é que vocês imaginam que uma criança de quatro anos desenha uma casa como vocês desenhariam não como eu desenharia porque eu fui engenheiro ele desenhou uma casa em planta baixa você não compra imóvel alguém você diz assim eu comprei um imóvel na planta a planta da casa ele não fez uma casinha com porta e janela ele fez uma casa em planta baixa um garoto de quatro anos e disse aqui tio aqui era meu quarto aqui era a cozinha aqui dormia meus filhos com detalhes até até a descrição da casa ele se lembrava em feira de santana eu digo por que que você não lembra e este garoto lembra detalhe também que eu tinha esquecido logo antes dos dois anos sabe o que aconteceu com esse garoto ele tinha uma síndrome que fazia ele ter convulsões diárias ele tomava remédio controlado por causa das condições das convulsões e o médico disse ele tem uma cicatriz cerebral esse garoto cicatriz cerebral esqueci o nome da síndrome tem convulsão direta o que que acontece por que que uns lembram e outros não lembram ou será que por que que uns esquecem e outros não esquecem eu vou dizer ninguém esquece ninguém esquece segundo todos podem lembrar alguns se lembram por um mecanismo natural isto é reencarnação reencarnação como se dá quando você tem um sonho você tem um sonho alguém aqui sonha alguém sonha quem não sonha levante o braço todo mundo sonha todo mundo sonha porque o ato de sonhar é fisiológico quando você está sonhando o seu cérebro trabalha na mesma frequência que você tivesse acordado chama sono reen a pupila dos olhos se movimenta você está sonhando todo mundo sonha de quatro a seis sonhos por noite de oito horas de sono de quatro a seis sonhos por noite cada sonho durando entre meia hora e uma hora e meia cada sonho no entanto você lembra de um pedaço quando lembra mas sonha sonha o conteúdo do sonho é psicológico ou espiritual o ato é fisiológico porque há uma alteração orgânica pois bem por que que não lembra sabe por que não lembra porque não foi este corpo que viveu aquela experiência não foi este corpo o corpo o outro sonha que pula de um avião sem paraquedas e desce flutuando num resort e que ali ele encontra a mulher amada dele possível isso? não mas no sonho acontece porque é simbólico na prática ele pulou de avião não não foi este corpo que executou ele caiu num resort não encontrar a mulher amada é um em um trilhão que encontra quantos trilhões nós somos não somos trilhões então ninguém encontra se este corpo não executa não há uma memória corporal você não lembra porque não foi executado por este corpo o que é executado por este corpo é passível de lembrança imediata quer ver? esse corpo com três meses de nascido esse corpo mamou no peito da mãe lembra? não lembra e foi esse corpo que executou por que não lembra? porque isso não estava registrado numa memória corporal orgânica porque não havia sinapses capazes de registrar isso e guardar à medida que o cérebro vai se desenvolvendo você aí ganha memória executa sinapses isso fica registrado isso está gravado num aparelho aqui chamado córtex cerebral pois bem você vai desencarnar porque ninguém fica ninguém fica vai todo mundo todo dia morre gente um dia vai você outro dia vou eu ou primeiro eu depois você todo mundo vai eu fico feliz quando a pessoa desencarna sabia? falando morreu que bom que ótimo vai embora desencarnou desencarnou ah porque não é você cada um tem a sua dor cada um vive a sua experiência mas é uma coisa gostosa ver uma pessoa ir embora desencarnar vai foi porque viver também cansa não pense que é uma coisa não é ótimo quem aqui não cansa me diga agora fica ali desesperado querendo viver mas cansa chega um tempo que o espírito olha eu quero ir agora 80 anos 90 anos 90 anos é teimosia né teimosia deixa a pessoa ir embora tá na hora já passou então você vai desencarnar você tá aqui nesse auditório daqui a 50 60 70 anos você vai reencarnar vai lembrar disso aqui tá aqui você tá aqui agora tá aqui vendo essas pessoas tá vendo essa imagem tá lembrando da palestra tudo iluminado vai ver depois no computador no celular a palestra de novo grava tudo eu nunca vou me esquecer daquela frase que ele disse por que não lembra por que não lembra aonde isso fica registrado primeiro nesse córtex isto é nesta consciência que grava tudo tudo nada passa despercebido você pode não ter acesso imediato pelo ego mas tá sendo gravado isso é igual uma esponja nós estamos gravando tudo o que tá acontecendo aqui ok por que não lembra a reencarnação é um processo interessante você sai desse corpo sai desse corpo e vai se distanciando dessa sociedade não vai vir aqui toda quinta-feira no centro nem quarta nem sexta você encontra uma outra realidade e vai se distanciando dessa como aqui ninguém se lembra do que fez aos três meses de nascido aos quatro meses nem um ano tem gente que só lembra cinco anos seis anos não lembra então você vai se distanciando se distanciando desta encarnação vai naturalmente jogando no inconsciente esquecendo mas tá gravado aonde não apenas nesse corpo num outro corpo chamado perispírito ou mente tá gravado na mente na mente tá gravado tá gravado tava lá gravado que ele foi carroceiro de boi tá gravado lá que o outro foi policial tá gravado lá que o outro matou lá B pra ficar com a mulher dele tá lá gravado tá tudo gravado tudo tá gravado mas você tá se distanciando dessa vida chega o tempo de reencarnar aí você sabe que vai nascer em tal cidade que seus pais fulano ciclano há uma espécie de planejamento de prévia de possibilidades porque ninguém garante que vai ser daquela forma ó se der certo seu pai e sua mãe se ela quiser geralmente ela quem determina você vai reencarnar ok aquele personagem este personagem este daqui é um personagem não é o espírito é um personagem nós construímos isso graças a um corpo a uma educação a uma família a uma sociedade a uma escola ao que aprendemos a formação de um eu identificado com um corpo com uma imagem então a gente forma um personagem chamado no meu caso Adenauer um personagem nome dado por meu pai nome dado por meu pai olha lá e construir esse personagem e o espírito então nessa encarnação eu vou desencarnar daqui uns dias mil dias dois mil dias cinco mil dias para desencarnar e vou renascer digamos que eu renasça aqui em salvador ali naquela região umbralina chamada pituba reencarne ali porque aquilo ali eu não sei como a pessoa mora ali mas tudo bem eu já morei ali reencarna ali Adenauer cadê Adenauer não é Adenauer que reencarnou Adenauer morreu morreu aquele personagem morreu aquela vida aquela história morreu vou reencarnar depois de cem anos digamos digamos que eu desencarne em dois mil e dezoito hoje e vai reencarnar em dois mil e dezoito mais cem dá quanto dois mil cento e dezoito vou encontrar outra sociedade outra sociedade outra história outro personagem então não foi Adenauer que reencarnou o espírito que naquela encarnação tinha aquela personalidade aquele personagem reencarnou e vai construir outro personagem outro personagem então aqui está você você não reencarnou não você construiu um personagem agora o espírito que você é é que reencarnou é que voltou o personagem é esse aí por isso que você não lembra não foi você que viveu aquilo está no seu perispírito porque na hora que o perispírito se acopla ao óvulo fecundado que inidou e grudou na parede do útero naquele momento inicia a reencarnação o crescimento do feto vai ocorrendo não tem córtex vai se formar nada do que ele viveu no passado vai passar para esse novo corpo porque não tem capacidade de absorver não tem o aparelho para isto não é porque Deus impôs você vai esquecer não não é possível esta passagem está gravado não esquece mas não passa porque não tem o aparelho você tem uma rádio lá tem uma rádio lá você não tem o rádio aqui você vai ouvir você vai pegar o copo e vai ouvir o que uma rádio está passando você precisa do rádio para você ouvir o locutor falar então o espírito quando ele reencarna não tem um aparelho capaz de trazer essa informação então está tudo aí no perispírito mas esse corpo não tinha o aparelho para isto ok você vai crescendo por que a criança de 4 anos lembrou então bom ela já tem uma córtex mas toda criança de 4 anos tem córtex por que toda criança de 4 anos não lembra porque aquela criança lembra marcadores reencarnatórios existem marcadores reencarnatórios marcadores o que são isso graças a esses marcadores é que a gente lembra exatamente do passado o meu marcador apareceu em 2012 eu tenho 63 2018 para 2012 são 6 anos aos 57 anos apareceu o marcador eu lembrei de tudo tudo com detalhes aquela criança foi aos 4 anos a outra aos 5 anos o pesquisador lá americano Ian Stevenson que escreveu esses livros que o meu amigo encomendou e me deu encontrou crianças de 3 anos que lembrava 5 anos que lembrava 6 anos 8 anos ele pesquisou mais criança do que adulto então tem marcadores kármicos marcadores são janelas que se abrem por conta de experiências emocionalmente significativas despertam a lembrança quando um estímulo externo elicia aquela lembrança é possível você lembrar por que que o menino nasceu com a mão mirradinha o braço mirradinho por que que ele nasceu assim então todo mundo que dá uma facada no outro vai ficar com a mão menor e por que que ele matou o amigo e não teve nada com ele então não é o ato não é o ato é o que você grava do ato é a consideração sobre o ato é a interpretação do ato é o julgamento do ato cuidado com o seu julgamento aliás alguém disse não julgueis para não ser julgados porque se você julga se julga se você se julga você grava o outro matou estava nem aí e se preocupou matou porque ele ia morrer mesmo B tinha que morrer e para B adorou desencarnar adorou foi lá ver a amada dele ficou do lado ela adoeceu porque ele se aproximou e ele tinha um tipo de energia que desagradava ela desagradava ela adoeceu não é obsessão é influência espiritual nós nos influenciamos uns aos outros pois bem ele matou a mulher o menino que lembrou ele matou a mulher eles eram adolescentes eles casaram se eu não estou enganado a história é longa ele casou com uma menina menor de idade que era comum aliás ainda é comum na índia se casar com crianças o que é um absurdo não é só na índia em alguns países do oriente se casa com crianças pois bem ela é uma criança na época se casou com ele ele era um pouco mais velho do que ela a uma certa idade ele disse a ela vamos fugir você é minha mulher vamos fugir ela disse não eu vou ficar com minha família ah mas eu sou seu marido eu não vou fugir discutiram ele brigou e matou ela por isso que ele disse se eu voltasse lá eu mataria de novo porque você era minha valeu de alguma coisa a reencarnação como transformação não não é a reencarnação que transforma é o que você faz nela é o que você faz na reencarnação no período que você está reencarnado não é o fato de reencarnar da mesma maneira que o fato de desencarnar não faz não evolui ninguém desencarnar é uma questão biológica reencarnar é uma questão biológica ele se sentia culpado gravou porque ele foi condenado na época lá na Índia ele foi condenado gravou a condenação e aí veio o processo autopunitivo porque na Índia a reencarnação pelo menos naquela época ela é considerada um mecanismo punitivo para o espírito quem reencarna é atrasado será lá esse entendimento não é do espiritismo reencarnação não é um mecanismo punitivo é um mecanismo educativo ele se autopuniu ele se autopuniu quando você atrai um sofrimento para se redimir você está se autopunindo isso não é de Deus não queira sofrer não aceite o sofrimento como meio de evoluir não pense que ser vítima vai lhe trazer qualquer vantagem evolutiva tem uma pessoa oh senhor me ajude porque eu estou sofrendo e tem um outro lá jogando na loteria a quem Deus vai ajudar aos dois não é o ato não é o ato nós achamos que o ato é que é motivo de julgamento o ato é um recorte da personalidade o personagem morre o espírito continua o marcador é um acontecimento passado de alta significação que tem tamanho afeto tamanha energia que ele ressurge que ele reaparece por isso que é possível lembrar do passado o esquecimento é pela falta do aparelho não é por uma imposição divina se há uma imposição é criança não ou criança não o feto o embrião não tem cérebro ainda a gente sabe que o cérebro vai se formando por isso que não lembra mas está tudo gravado aí na próxima encarnação de vocês não queiram se lembrar que estiveram aqui queiram se lembrar do que aprenderam aqui e não se as paredes eram brancas eram cor de rosa ou o chão era dessa ou daquela cor ou se vestia de saia ou de calça mas se o que que eu aprendi porque o que você aprendeu está aí e tem mais o que você aprendeu não precisa se esforçar para lembrar veja veja suas tendências o personagem de hoje traz as tendências do espírito não é do personagem passado não do espírito traz as suas tendências são essas tendências que é possível você identificar sem fazer nenhum esforço não é um marcador não esquece porque as tendências são componentes da sua personalidade e uma nova personalidade nova encarnação as tendências vão continuar vão ser consolidadas vão reaparecer outras vão ser incorporadas porque o espírito não consegue deixar de mostrar suas tendências não consegue deixar de mostrar o personagem tem comportamentos o espírito tem tendências o comportamento é do personagem você quer ver um comportamento tem gente que fuma o que é um desperdício de tempo um ansiolítico ruim porque prejudica o organismo mas tem gente que fuma não tem? tem gente que não fuma por quê? são dois comportamentos diferentes um fumar e o outro não fumar eu estou me referindo a cigarro mas vale para a maconha também tem quem fume e tem quem não fume vale também para quem usa cocaína e quem não usa vale para quem usa crack e para quem não usa são dois comportamentos do espírito agora do personagem qual é a tendência de quem fuma e qual é a tendência de quem não fuma a tendência de quem não fuma é esse lado de cá que não fuma é a tendência de dizer eu preciso de energias para viver a tendência de quem fuma é eu posso gastar energia a hora que eu quero gastar gasta energia perda de tempo há uma certa indolência no viciado porque para ele é mais importante o prazer do que a disposição de viver do que resolver conflitos ele prefere o prazer está ali puxando o fumo dele cheirando a cocaína dele fumando o cigarro dele para matar o tempo para esquecer os problemas então a tendência desse personagem é a indolência tem o hábito de matar o tempo por causa do prazer porque foge de conflitos e o grupo de cá que já aprendeu peraí eu posso até fazer uma vez nenhuma dessas coisas mas algo que eu tenha vontade eu posso até fazer mas eu levar a minha vida eu fazer uma segunda vez uma terceira vez eu não sou bobo eu não vou ficar perdendo tempo eu vou enfrentar a vida eu não vou me esconder do viver então a tendência é do espírito o comportamento é do personagem procure ver quais são as suas tendências você vai enxergar o espírito muita paz aplausos aplausos Legenda Adriana Zanotto